Vou chamar a Camila Rodrigues ao vivo comigo aqui, um viajante perdeu dinheiro e não conseguiu voltar pra casa. Vamos entender essa história, a Camila vai trazer detalhes desse caso, conta pra gente aí Camila. Pois é, Olores, eu tô aqui inclusive com o seu Paulo, ele é do Paraná, veio pra morar aqui em Goiânia, chegou ontem. Só que quando ele chegou, ele percebeu que parte da bagagem dele havia sido furtada. Entre nessa bagagem tinha o telefone dele, o celular, o contato dos familiares, onde ele vai ficar, onde ele ficaria aqui em Goiânia, a sobrinha, na casa da sobrinha. O endereço, então todo o contato que ele tinha com a sobrinha tava dentro dessa bagagem que acabou sendo furtado, inclusive o celular dele. Então ele ficou sem comunicação e tá com um pouquinho de dinheiro, que era o que ele tinha no bolso aqui pra ficar aqui pra esses dias. E agora ele tá fazendo um apelo pra quem tá assistindo a gente, vai falar os nomes agora dos parentes, por quê? Ele esteve aqui há 20 anos atrás e assim que ele chegou, ele falou, não, na hora que eu chegar lá, às vezes eu consigo ver a localização onde o pessoal mora. Mas tá muito diferente a cidade dos últimos 20 anos, né, seu Paulo? Totalmente, totalmente. Não é a Goiânia que eu, 20 anos atrás, não é a Goiânia. Aí quando eu cheguei na entrada da Partido de Goiânia, que tinha só o poço, né, escasinha. Aí eu falei, não, já passou do Partido de Goiânia, aí com toque na rodoviária, aí eu fiquei abismado, né. Eu já sabia, quando eu vi aquele movimento todo de Goiânia crescendo, eu falei, dancei. E aí como é que foi? O senhor perdeu suas coisas, o senhor passou a noite onde, de ontem pra hoje? Uma pensãozinha aqui, por baixo da rodoviária. Como é que é o nome dos seus parentes? A minha irmã, que é a Lindauro, a Sandra, que é a minha sobrinha, a Rutinha, a Aninha, a Bimael, Ismael, então tem... E o sobrenome? Mangarote. Ruti Mangarote, Ismael Mangarote? Todos, todos, Lindauro Mangarote, que não tem nada a ver com o meu nome, meu nome é refeição de pai, né. E aí eu fiquei no mato sem cachorro, como se diz, né, perdido. Apelei, né, pros órgãos. Passando aqui, eu falei, vou me formar aqui, né, porque... Aí o Dênis aqui me deu a força, me acolheu e me ajudou e eu... Inclusive ele tá aqui na sede da GCM, no ponto da GCM aqui na 44. Seu nome completo qual que é, Paulo? Paulo Rodrigues da Silva. E eu quero pedir aí pra alguém que se vê aí da família aí, que você me conhece. Família Mangarote. O senhor sabe mais ou menos a região, o setor, o senhor lembra alguma coisa de informação assim, onde é que só esse pessoal mora? Parque, eu esqueço, não, né? Jardim Balneário Meia Ponte. Jardim Balneário Meia Ponte, eles morariam lá. É, porque se eu chegar lá, eu visualizo, que tá na minha mente aqui, a gente tem uma igreja de crente, a Cristã do Brasil. Eu cheguei na igreja, eles já sabem que eles são membros da igreja, eu também sou. Mas eu tenho que estar lá. E é mais ou menos quem falei, sabe, o que o pessoal aqui falou. Então eu quero chegar até lá pra me ver. Eu creio que deve ser lá, né? Tá, e aí, Oloares, o pessoal da GCM, inclusive tô aqui com o Guarda Civil Metropolitano, vai levar, vai deslocar uma viatura pra levar o seu Paulo até o setor, pra ver se ele reconhece alguma coisa, pra tentar ajudar ele de alguma forma, né? Exatamente. Boa tarde, boa tarde a quem nos assiste. É, vamos tentar, lógico, se a família puder, tá entrando em contato com o 53 e nos informando sobre o endereço exato, seria uma grande ajuda, porque a gente deslocaria já a viatura com ele até o endereço da família, devolvendo ele pra família, né, fazendo esse reencontro. Eu agradeço muito pelas suas informações e participação aqui, o Guarda Toledo. Seu nome completo, então, mais uma vez, pro pessoal de casa saber. Paulo Rodrigues da Silva. Paulo Rodrigues da Silva, que tá procurando a família aí Mangarote, viu? Sandra. Sandra Magarote, Ismael Magarote, Aninha Magarote. E minha irmã, que é a Lindaura. E a Lindaura. Quem tiver informações, 153, né? Liga pro 153 pra gente tentar ajudar o Paulo aí a encontrar a família dele, Oloares. 153 é o telefone da Guarda Civil Metropolitana, se você, de repente, essa família ainda mora na região norte, né, região do Balneário Meia Ponte, pode entrar em contato com a Guarda Civil Metropolitana, que o pessoal vai colocar essa família em contato com esse homem. Obrigado, Camila. Serviço de utilidade pública aqui no Balanço Geral. Aliás, quero te lembrar que a partir de amanhã, né, o Balanço Geral começa mais cedo, viu? Às 11h40 da manhã. Então, 11h40 da manhã, já fique ligado aí, ó. O Balanço Geral vai 10 minutos mais cedo a partir de amanhã, trazendo mais informação e entretenimento pra você.